Calma! Esse é o problema de formular dentro? Ih, rapaz! Esse é o... E aí? O Final Fantasy está se acostumando com a plataforma nova Complicado, hein? Complicado... Esse é o erro do jogo Quebrei o jogo Agora a gente vai jogar pra valer A ANA! A gente dá esse tempo ou mais Pra entrar lá no final Mas a gente tem que testar Então vamos chamar aqui no palco A ANA! Uma ação de bola pra ANA! Eu mentalizei Apareceu É mágica aqui, não é magia A ANA! ANA, só me dá pra gente de novo ANA, tá tudo bem? A queda foi toda do Brasil, né? Tá certo! Muitas ANA! ANA vai testar a torre número 2 Tudo certo aí, ANA? Não dá! Nunca tá certo pra ANA! Vamos testar a torre número 2 então Vê tá funcionando tudo ok? Contagem aí, desciva comigo 5 4 3 2 1 Tchau ANA! 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 Tchau Tchau ANA! Tchau ANA! Tchau! Tchau Ani! Olha o Boss! Celular, chave, câmeras, deixa a favor, deixa tudo no cantinho, deixa aqui em cima da caixa. Pra gente fazer o primeiro jogo de Gears of War Ultimate. A primeira disputa, valeu, lembra-se que o vencedor, o vencedor desse campeonato ganha uma camiseta exclusiva. Ganha a pichinha aqui com os carimbos pra concorrer ao Xbox no final do dia. E também a nossa tatuagem. Sim, sua rana chegou. Mas, saúde e pausão assassina, senhoras e senhores! Pode ficar com as coisas em dedo. Então, o primeiro jogo é... Só lembrando que o Gears of War vai ser jogado no modo blitz. Vai vencer quem ficar mais quente na área determinada pelo jogo. Então, jogado blitz, vencer quem ficar mais quente lá na área, ok? Vai ter... vai ter um... vai ter um blitz no jogo. Fiquei que ver o que ele cai. Ó, o Alan tá ali em cima, o Alan tá lá no rio, o Minato 1, 2 e 2. Eu já quero chamar o Gustavo Pérez, o projeto do Pérez, o Alguém Oliveira, o Eric Guilherme e o Jean Carro. E tem equipe do Pérez e a Luísa também. Luísa Oliveira aqui do Pérez, se não se fosse com todos. Deixa eu acompanhar com esse nosso maravilhoso telão aqui no estante de Xbox. Ó, acabei de reciclar os livros do CC. A gente vai nos preparar uma piscina. 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 E... acho que é isso. A gente vai nos preparar uma piscina. Ah, e vai nos preparar uma piscina aqui também. Além das estações, por vários homens. Além das estações... Ei, gostei. Tem tudo aqui. Vale a pena dar uma piscina. E eu vou tirar minha piscina. Acerta em cima, Alguém Oliveira, na Corre 1. Contra a retarta da Corre 2. Gustavo. A gente vai nos preparar uma piscina. E eu acho que... Um braço só. Não sabia de que era. Não, mas... A gente só se esforça. Olha aí. Olha aí, Alessandro. Olha aí. A gente vai nos preparar uma piscina com a piscina. Tem tudo aqui. Opa! Bate lá, Alessandro, bate lá. Ah não, terminou? É isso aí, meus amigos, acabamos de jogar a Final Fantasy V, curtiu pra caramba, fazer uma vez que eu não curtei a trânsito no Final Fantasy, inimigos gigantes, é tudo que a gente esperava, eu acho que vai ser um sucesso. Tem umas misturas ali de quick time events que eu não estava esperando, eu achei ok, e a movimentação está muito boa, muito Intel Hacks misturado, até com o World of War, aquele inimigo muito grande e tal, você tem que esperar ele atacar pra você fazer o movimento, a experiência foi boa, eu acho que talvez esperava um pouco mais, mas ainda é muito cedo, vamos poder falar, o jogo ainda vai sair, essa demonstração é bem limitada, mas vamos ver como esse jogo vai sair depois na versão final, a experiência foi boa, testem também para o Final Fantasy XV, tendo os dois instantes, Playstation e Xbox também, valeu! Tchau, tchau!